Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mulher tem caranguejo retirado de ouvido após mergulho no mar. Uma mulher acabou com o caranguejo alojado em um dos ouvidos, depois de um mergulho com snorkel no mar que banha San Juan, capital de Porto Rico. O momento chocante da retirada do crustáceo foi compartilhado no TikTok, onde atraiu atenção e gerou pavor entre internautas. A legenda da postagem é composta de diversas hashtags em inglês. Entre elas, em tradução literal, hashtag viagem cancelada e hashtag não acredito. Atenção! Imagens fortes a seguir. Apesar do desespero de diversos tiktokers, um deles agradeceu o compartilhamento. Obrigado pelo aviso, escreveu. Tampões para ouvido quando na água durante as férias. Ideia reforçada pela organização especializada em esportes aquáticos OpenVaterg. Para aqueles que planejam apenas mergulhar com snorkel ao longo da superfície da água, tampões de natação regulares serão suficientes. Diz texto publicado no site da entidade. Vale o clique. Conheça a caverna perto de um vulcão onde elefantes escavam sal por milhares de anos apesar de a publicação ter gerado uma informação útil. Alguns comentaristas online suavizaram o mal-estar gerado pelo vídeo com muito bom humor. Ele queria sussurrar para você sobre a garantia do carro, especulou um usuário. Novo medo desbloqueado, avisou o outro. Já o homem a seguir passou cerca de 12 horas, com arranhões e mordidas, de uma barata alojada no ouvido dele. Confira.